Eu faço questão, eu sou gentil, eu faço questão, tá segura né Kátia? O melhor sabe o que é? É aquela da Rafinha, assim ó Rafinha, cola com a gente Tipo, mantenha-se, espera, amiguinha tá falando Mas a minha fonte é quente, bom, primeiro, a Eliana, ela já vai fazer um trabalho pra Globo agora Ah, é aquele filme da Hebe? É um documentário da Hebe, na plataforma, que ela foi convidada, então ela já vai Parece o Espaço de Sabrina Sato, ali, no streaming e tal Ah, mas eles estão convidando muita gente pra participar Ah sim, mas é, a Ana Maria Braga, a Angélica e agora a Eliana As loiras É, se você fosse loira, talvez te chamasse É verdade, ainda dá tempo, Kaka É, fica a falar, né? E fica melhor com o branco, não esconde mais quando é louro, pro branco, esconde mais Não, mas não tá aparecendo Não tá, eu pintei isso na passada É que ele quer ficar loiro, ó É Mas, ela já tá com o pezinho ali fazendo Acontece que eu recebi uma informação esse final de semana Que a Eliana, não é que ela vai pra Globo Ela já está com o contrato assinado Ah Como que ela tá com o contrato assinado se ela tá fazendo um programa de domingo lá? Sim Só que a informação que eu tenho é que ela vai ficar até novembro Uma mulher, pensa comigo Se ela já tivesse assinado com a platinada, Silvio Santos já tava morrendo de ódio Já tava correndo atrás de alguém pra colocar no horário da Eliana E ela não ia ficar lá até novembro Ele não ia querer que ela fique lá Mas parece que é um acordo de muita gratidão que ela tem com o Silvio Santos Muito respeito E aí, o que que ela tá fazendo? Ela está antecipando gravações pra realmente finalizar a vida dela no SBT O contrato dela vence quando? Parece que ela renovou até, ela renovou até esse contrato Mas ela já desfez, digamos assim, o contrato ia até 2025 Ela entrou num acordo e até de muita gratidão Mas que ela realmente estará fora do SBT E detalhe, só uma coisa Isso que eu recebi de fontes Que tão até fazendo reuniões fora, né? Não é no SBT Reuniões já traçando meta Tipo assim, Eliana tá fora do SBT Então a gente não pode levar tal, tal, tal artista Já tão vendo outros planos pra Eliana Eu vejo de uma outra forma Por mais que ela tenha gratidão Eu acho que ela tem gratidão E eu acho que gratidão a gente sempre tem que ter No lugar que você trabalhou, não importa quanto tempo Sempre Se valeu pra você estar naquele emprego E não deixa de ser um emprego que a gente faz Você tem que ter gratidão Sim Que ela pode estar pensando assim Eu não duvido Mas eu duvido que se a diretoria Não digo nem o Silvio A diretoria do SBT Soubesse, ventilasse Que ela assinou Eles não iam deixar ela no ar Olha, minha chefe Mais maravilhosa Tem um raciocínio lógico Porque eu não quero estar desmentindo o Cacá Porque não é nosso perfil de programa, chefe Um minutinho Mais um bolinho Mais um bolinho Eu só vou lembrar Eu vou aqui nervoso Você vai falar já Só lembrar pra você que tá chegando agora O que a Cacá disse Cacá disse que tem uma fonte Que falou pra ela Que a Eliana já teria assinado Não é isso? Já teria assinado com a Globo E ela fica no SBT até novembro Ela está antecipando até gravações e tudo Está agilizando as coisas Né? Porque em novembro ela sai do SBT Aí foi o que eu disse Pra você que chegou agora E pegou o trem andando E não entendeu nada Que eu não acho Por mais que a Cacá disse Que ela tem gratidão pelo SBT Eu acho que tem que ter gratidão Todo mundo tem que ter gratidão Por onde passou Não importa o que tenha acontecido Mas que o próprio Silva Direção do SBT Não ia aceitar Deixar ela até novembro Pra ela sair E eles não se mexerem em modificar Porque pensa só Fim de ano Dezembro já é um mês semi perdido Ninguém estreia nada Janeiro a mesma coisa Fevereiro a mesma coisa Estraia em março Ele ia ficar dezembro, janeiro, fevereiro e março? Não Então, eu acho que tem que ter gratidão